Com 20.328 casos, o Amazonas já é o quarto estado com mais infectados pelo coronavírus em todo o país. Agora, a doença, que já é registrada em 60 dos 62 municípios, começa a avançar pelo interior do estado e cria um desafio logístico para o governo. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o governador do Amazonas pelo PSC, Wilson Lima. Governador, mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Bom, governador, a gente sabe da situação difícil aí no estado. Diariamente as informações chegam aqui também para o centro-sul do Brasil. Eu pergunto para o senhor o seguinte, o que é possível fazer para tentar amenizar isso? Falta apoio federal? O próprio governo do estado não consegue atender essa demanda? Qual seria a solução, governador? Em 2019, quando eu assumi o governo, eu encontrei um sistema de saúde muito combalido, muito comprometido. Só para você ter uma ideia, a nossa central de medicamento só possuía 12% do medicamento que deveria ter ali. Hoje nós temos algo em torno de 70%. A nossa rede é uma rede ainda muito precária. Temos um desafio logístico muito grande. Aqui na capital, nós já temos uma diminuição ou pelo menos uma estabilização dos casos de coronavírus. Ontem, por exemplo, eu tive um dos domingos mais tranquilos nas unidades de saúde, levando em consideração o caos que nós enfrentamos nos últimos 60 dias. Inclusive, circulou pelas redes sociais fotos e vídeos de salas de observação vazias, outras praticamente vazias, com uma quantidade bem pequena de pacientes. E nesse momento, o nosso maior desafio está sendo, como você falou, a questão do interior. No interior, eu não tenho leitos de UTI, eu tenho leitos de CTI que foram montados em cidades polo, em cidades que ficam próximas de outros municípios em que eu posso concentrar esse atendimento. É o caso de Manacapuru, Parentim, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga. E nesses dois últimos, nós temos uma parceria com o Exército. Inclusive, nesse fim de semana, uma aeronave do governo federal foi para essa região, levando médicos, levando insumos para reforçar o atendimento ali, sobretudo visando a população indígena, que também está sendo atendida nesse momento. Os pacientes mais agravados pela Covid-19 no interior do estado, nós estamos trazendo para a capital de UTI aérea. E alguém pode perguntar, mas não é mais barato montar uma estrutura no interior para fazer esse atendimento? Não. No caso dos pacientes agravados, é mais barato a gente trazer de UTI aérea para a capital e colocar numa UTI aqui em Manaus. E aqui nós estamos separando leitos de retaguarda voltados apenas para esses pacientes do interior. Além da questão da logística para esses municípios, eu também tenho a deficiência de profissionais da área de saúde. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, quem possa operar um respirador. Eu não tenho médicos intensivistas, fisioterapeutas e outros profissionais. Governador, e o cumprimento de medidas de isolamento social por parte da população? As cidades do interior, como nós já estávamos destacando aqui, que a situação pode piorar, decretação de lockdown. O que está nos planos do estado para orientar também esses municípios? Nós continuamos aqui na capital com as nossas medidas de restrição e nos municípios os prefeitos vão ampliando essas medidas de restrição de acordo com a evolução dos casos e também de acordo com a realidade de cada um deles. Os prefeitos têm colaborado muito com o governo do estado nesse sentido. Alguns prefeitos fecharam totalmente a cidade, naturalmente, de comum acordo com o estado e também com a sua população. E esses estados que aplicaram medidas mais restritivas estão tendo um resultado mais significativo no sentido de contenção da doença. Então, são essas medidas que estão sendo tomadas, medidas restritivas, alinhadas com o governo do estado, com o apoio da polícia militar, para que a gente possa diminuir esses casos de coronavírus. E não há outro caminho para que a gente possa fazer a contenção da doença, porque eu não tenho vacina, eu não tenho nenhuma outra medicação, ou pelo menos cientificamente comprovada, que possa efetivamente combater o coronavírus. Então, a gente está se baseando, a gente está apelando muito para essas medidas restritivas. Apesar de que há ainda uma resistência muito grande por parte da população em alguns casos, principalmente naqueles bairros mais afastados aqui na capital, em que as pessoas tendem a não respeitar o isolamento social. Eu coloquei todas as forças de segurança nas ruas, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, PROCON, em parceria com a prefeitura, para fazer um trabalho de convencimento, um trabalho pedagógico da importância das pessoas estarem em casa e de respeitarem o isolamento social. Governadora, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, governador. O caso de Amazonas foi um dos mais dramáticos e as imagens acabaram assustando o país todo e servindo como exemplo. O deputado e ex-ministro Osmar Terra, que vem sendo um crítico desse isolamento radical, tweetou recentemente que temos uma boa notícia agora, que começaram a se esvaziar os hospitais em Manaus pela queda do número de internações, e ele acha que isso é uma evidência da tal imunização de rebanho. Ou seja, não adiantou muito tentar achatar a curva. Eu queria que o senhor avaliasse essa opinião. Qual é a sua visão em relação a isso? Antes de ontem, pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de São José del Rey, no estudo coordenado pela nossa FAPIAN, apresentaram um estudo que indica que o isolamento social, por menor que ele foi feito aqui no estado do Amazonas, ele causou um efeito muito significativo e fez com que a curva fosse achatada. Esse estudo indica que nós teríamos mais mortes se a gente não tivesse tomado nenhuma medida de isolamento. Nós temos uma queda nesses números, sobretudo acompanhamos o número de enterros, que esse daí não tem como ter subnotificação, ou é pelo menos quase a zero a subnotificação nesse caso. Há uma diminuição, mas não é momento para relaxarmos. Não significa que nós nos livramos do vírus. Não é momento de relaxar ou de abrir tudo. É preciso tratar esse momento com muita cautela, porque se a gente tomar uma medida precipitada de reabertura imediata de tudo, nós corremos o risco de perder todo o esforço que foi feito pelo povo do estado do Amazonas. Então é preciso nesse momento ter muita cautela. Os números ainda são muito controversos. E por que esses números são controversos? Porque hoje nós ainda não temos condições de fazer um teste em massa em toda a população, por falta de insumos. Ontem eu conversei com o general Pazuello, do Ministério da Saúde, para que eles nos dessem um apoio no sentido de que, à medida em que nós começássemos a fazer a reabertura de alguns segmentos, que esses segmentos, que os funcionários desse segmento fossem todos testados, para que a gente possa ter uma ideia da quantidade de pessoas que já foram imunizadas no estado do Amazonas. Ou que a gente pudesse fazer recorte de regiões aqui de Manaus e saber exatamente como é que está o comportamento do vírus nessas áreas. Mas para isso a gente precisa desse apoio do governo federal. Nós precisamos de pelo menos meio milhão de testes para que isso possa efetivamente ser feito. E eu tenho uma sinalização, na verdade, um compromisso do general Pazuello, de nos garantir esses testes para que a gente tenha uma precisão nesses números. Ontem foi revelado num programa de televisão um estudo feito, encomendado pelo Ministério da Saúde, que indica que aqui em Manaus nós já temos mais de 200 mil pessoas imunizadas. Mas a gente precisa ter números mais precisos e precisamos ter a segurança necessária desses números para que a gente possa começar a voltar a vida à normalidade. Governador, pergunta de Paulo Matias. Paulo. Bom dia, governador. Eu gostaria de voltar a um assunto que eu acredito que o senhor deva conhecer bem. Chamou muito a atenção da nossa sociedade, principalmente aqui em São Paulo, o alto valor que o senhor gastou como governador comprando 28 respiradores. O senhor gastou quase 3 milhões de reais. E chama mais atenção ainda, governador, onde foi que o governo do senhor comprou esses respiradores. Foi numa adega e aí o senhor justifica que essa adega tem o KINAI que possibilitou essa compra, enfim. Segundo o que nós apuramos aqui, essa adega é uma espécie de ponto de encontro dos políticos aí no seu estado. Governador, eu queria que o senhor explicasse de uma maneira bem objetiva, clara, por que e qual razão, primeiro, de se gastar esse valor para comprar essa quantidade pequena de ventiladores pulmonares. São cerca de 316% de aumento no preço médio que foi pago aqui no Brasil em relação a isso. E segundo, por que nessa adega, governador? Não havia nenhum outro local para comprar esses ventiladores? Oi Paulo, bom dia. Muito importante e pertinente sua pergunta. Primeiro que esses ventiladores não foram comprados em nenhuma adega. Não é no CNPJ dessa empresa. É no CNPJ de uma importadora de um grupo econômico que também tem essa adega como integrante desse grupo. E todos os procedimentos que foram realizados pelos nossos técnicos, pela Secretaria de Saúde e também pela nossa central de licitação, foram todos dentro do que exige a legislação. Naturalmente que houve um preço mais alto do que aquilo que é comprado no mercado, mas isso daí aconteceu porque todos os produtos de combate ao coronavírus, sejam de EPIs, de respiradores, tiveram sobrepreso. Em algum momento nós tivemos que tomar algumas decisões. Ou a gente compra esses equipamentos ou a gente fica sem poder prestar o atendimento. Os respiradores que nós compramos foram respiradores de transporte que estão sendo fundamentais para salvar vidas dos nossos irmãos no interior do estado do Amazonas. Não há nenhum processo de ilegalidade. A propósito, todos os documentos e todos os processos estão à disposição para quem quer que seja, para a imprensa, para os órgãos de controle sobre essa situação. E tudo que o governo do estado fez nesse sentido foi diante da mais alta transparência. Governador, o nosso tempo está esgotado, temos mais 30 segundos, mas eu pergunto para o senhor, na semana passada um desembargador acabou suspendendo o processo de impeachment contra o senhor, que estava em tramitação na Assembleia, mas a oposição na Assembleia espera uma decisão ainda nessa semana vinda, inclusive do TJ. Como é que o senhor está enfrentando esse processo aí no Amazonas? A minha preocupação tem sido em salvar vidas. Todos os esforços do governador do estado do Amazonas estão concentrados em ampliar a estrutura de atendimento para aquelas pessoas que estão sendo atingidas pelo Covid-19. principalmente nesse momento em que o vírus se alastra pelo interior. Qualquer discussão além disso é oportunismo. Esse processo é um processo contaminado pela questão eleitoral de 2020 que se avizinha para a Prefeitura. O aceite de um processo de impeachment lá na Assembleia Legislativa foi uma decisão solitária do presidente da Assembleia. Eu tenho uma boa relação com aquela casa, não tenho o menor problema em discutir questões políticas, mas depois da pandemia, depois que nós superarmos esse momento difícil, esse momento complicado. O que estão fazendo ou o que ele está fazendo nesse momento é oportunismo. Oportunismo. Oportunismo sobre o sofrimento das pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Tem gente fazendo palanque sobre cadáveres no momento em que o mundo todo está preocupado em salvar vidas, em demonstrar a união, porque não há outro caminho para superarmos esse momento, a não ser a união entre os poderes para que possamos encontrar caminhos para superar o coronavírus. Não há outra coisa a se fazer nesse momento a não ser combater o Covid-19. Governador do Amazonas, Wilson Lima, mais uma vez, governador, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição.